Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Galera do Quai, galera do Instagram, galera do TikTok, galera do WhatsApp, dos grupos, galerinha do YouTube Novo acessório aqui, comprei para meu capacete novo, tá? Esse aqui é um case preto, uma caixa estanque preta, essa aqui é para Hero 3 ou para Hero 4 Quando a gente compra, você pode optar pela tampa traseira transparente, porque a Hero 4 tem um displayzinho atrás e a Hero 3 não tem, né? Então eu optei para não ter nada aqui, toda pretinha, tá? É bem legal, bem bacana, gostei Também comprei outra cinta, que é esse suportezinho aqui que a gente coloca para poder colocar o casezinho A caixa estanque, tem um microfone lapela, tem um adaptadorzinho aqui, né? Que é a entrada V3, entrada antiga Esse meu aqui é completo, é direto, não tem um adaptador, mas com o adaptador a gente pode trocar de microfone, hein? Que é mais fácil trocar, microfone, microfone baratinho, desconto, né? Queria agradecer ao nosso amigo Aguiar GoPro Que vendeu esse kit motovlog aqui para a gente, tá? Vou colocar a hashtag dele aqui, beleza? Quem quiser comprar aí, qualquer acessório de GoPro, qualquer um É só falar com ele, tá? Envia para todo o Brasil também, né? Aqui a loja dele fica, se eu não me engano, fica em boa viagem O Mano também faz entrega aqui na região metropolitana, beleza? Vou fazer a hashtag dele aqui, vou marcar ele no Instagram E qualquer coisinha aí, quem tiver interessado É só ir lá no Instagram dele e ver as opções de peças, de câmera, de acessórios, de tudo Ele vende tudo, tá? Eu fiquei apaixonado por essa caixa estanque aqui Preta Porque A caixa estanque que eu comprei na Hero 4 Como vocês estão vendo aí na imagem Ela com o tempo, ela fica amarelada, né? Questão de tempo mesmo, que ela é branca, transparente Ela fica amarelada com o tempo Então Aqui eu não vou ter problema, né? Fica preta, amarelada Né? Então, também eu estava precisando para colocar nesse capacete Porque quando eu não uso esse Eu uso, eu vou usar esse, né? E vai ficar bem bonitinho aqui, ó Massa, 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 beleza? Aqui é um capacete BF Aqui é um capacete AXI Faz três anos que eu tenho esse capacete E recomendo muito Esse aqui também Aqui o desfoque dele O ponto negativo dele Aqui em alta velocidade, né? Por conta desse chapéuzinho aqui Concentra muito vento aqui Então, acaba dando aquela subidinha em alta velocidade Mas é muito confortável Isso aqui tem sua funcionalidade, tá? Chuva, sol, né? Tipo um chapéuzinho Uma sombra E aqui também evita de estar passando aqui, ó Pingo de chuva E aqui não tem isso Quando tem chuva, acaba entrando pingo de chuva aqui, ó Né? Mas enfim Beleza, rapaziada? Se inscreva no canal aí, ó Frank da CB500X Temos Instagram Frank da CB500X Pernambuco Temos TikTok Frank da CB500X E temos o Quai Frank da CB500X Beleza? Fiquem com Deus Até o próximo Falou! Aqui, tô mostrando pra vocês Já instalado Né? No capacete A caixa estanque na Hero 3 Na Hero 3 Hero 3 mais Hero 4 mais Também dá, tá? Ficou bem legal Bem bacana Já instalado aqui no capacete Beleza? Microfone aqui dentro Tudo certinho Nos conformes Beleza? É... A cinta nova Eu coloquei No capacete da BF, tá? E aqui é a caixa estanque Antiga Tá vendo? Ela é um pouco amarelada E aqui preta Ficou bem bacana Gostei demais E... Também gostei aqui, ó Deixa eu ver se dá pra focar aqui Pronto Essa partezinha aqui É aberta Eu não preciso tirar A GoPro da caixa estanque Pra poder carregar ela Aqui mesmo eu faço a recarga Beleza? Diferentemente da outra Aqui Eu fiz só esse buracozinho aqui Pra passar o microfone Microfonezinho Mas o cabo de carregar ela É um pouco mais grosso Aí eu teria que fazer Um robo maior aqui Então ia ficar muito exposto Tipo na chuva Beleza? Mas aqui é exposto A chuva, tá? Essa casezinha aqui Essa caixa estanque aqui Não recomendo você usar Na chuva Pra usar na chuva Tem que ser dessa aqui Você fazer no... No milim... Milim... Mil... Como é o nome? Milimetricamente aqui Só pra passar o microfone Tá, rapaziada? Beleza? É isso Mostrando como ficou no capacete Top demais Valeu pela força aí, rapaziada Mais uma vez Se gostar Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Instagram Kawaii TikTok Beleza? Tudo com o mesmo nome Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri